Pra mim é mentira. E você acha legal isso? Pra mim é mentira. Então continua. Toda vez que eu faço tatuagem a única coisa que eu não como é carne de porco. Então come pra ver se é mentira também. Carne de porco eu já comi, já deu ruim. Agora de resto nunca deu nada. Então pra mim, no meu corpo... Não adianta. Saudade de quando eu tinha essa idade, eu era teimoso assim. É verdade. Essas verdades absolutas nossas, a gente quer pro mundo inteiro. Se eu não tivesse uma tatuagem, vocês podiam falar alguma coisa agora. Meu corpo inteiro aqui quase fechado. É, o cara de mentir nos 150 anos de tatu. No Brasil, na TV, ele tá falando. É engraçado que os tatuadores que eu faço falam Mano, só não come carne de porco. Estão saindo, você lança uma tese com eles. Do que? Desmentindo. De mentira? Desmentindo a carne crua pra cicatrização. Mano, eu tava fazendo a tatuagem, o cara deixou eu comer um queimar de salmão cru. O cara tem... na cabeça então agora. Com certeza. Nossa. Deixar é uma coisa. É opção, mano. Se você não quer comer, beleza. Agora, quem quer comer, come, filho. Tem essa. É lógico. Quem quer se matar, também se mata. Vamos ver. É lógico. Tem isso. É lógico. É lógico. Amém.